Fala, amantes da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Rotariz e você está no canal G-Tecnologia. E no vídeo de hoje eu vou falar para você qual o melhor notebook gamer para você comprar no mês de junho. E eu também vou te falar qual a loja está vendendo com o melhor preço e vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o link da loja para você comprar esse produto. E lembrando que o link vai estar disponível para todo mundo que foi inscrito aqui no canal G-Tecnologia. Então não perca tempo e se inscreva agora e ative notificações para você receber todos os benefícios de ser inscrito aqui no canal G-Tecnologia como por exemplo o seu comentário aparecendo aqui embaixo durante o vídeo. E lembrando que esse vídeo é feito para as pessoas que estão procurando um notebook gamer, um notebook focado em você jogar os jogos mais pesados do mercado. E também para quem quer fazer trabalhos gráficos como edições de vídeo e também como arquitetura mexendo no AutoCAD. Então esses notebooks são próprios para fazer esses trabalhos mais pesados. Agora se você quer um notebook mais básico que de vez em quando você pode jogar um joguinho fraquinho lá no gráfico mais fraco eu fiz um vídeo dos notebooks quase gamer. E vou deixar o link aqui, você pode clicar aqui e ir lá assistir o vídeo dos notebooks quase gamer. Esse daqui é o vídeo do notebook gamer mesmo. Então vamos parar de papo fiado e vamos direto para o sexto colocado desse vídeo. O sexto colocado é o Lenovo IdeaPad L340. Temos na sexta colocação um notebook da Lenovo que é uma ótima opção gamer intermediário. Ele é a atual versão média dentro da família IdeaPad série L. A placa de vídeo é uma GTX 1050 com 3 GB GDDR5 que fica atrás do modelo GTX 1050 Ti e as novas GTX 1650. Mas ainda assim entrega um desempenho considerado bom para os jogos mais atuais por um preço mais acessível. O Lenovo L340 possui design bastante minimalista e clean saindo um pouco do padrão que estamos acostumados a ver em notebook gamer. A tampa é de plástico com acabamento que simula o metal escovado. bastante elegante. O restante da carcaça alterna entre cinza escuro, fosco ou metalizado. Ele tem um processador i7 da nona geração, uma placa de vídeo Nvidia GTX 1050 de 3 GB, 8 GB de memória RAM, uma HD de 1 TB e ele tem slot para SSD M.2. Tem uma tela IPS Full HD, tem um tamanho de 15.6 polegadas, o sistema operacional Windows 10. A loja que está com o melhor preço no mês de junho é a Fast Shop. E seu preço está por R$ 5.305,83. O link está na descrição para todos os inscritos do canal G Tecnologia. O quinto colocado é o Dell G3 3590 U50P. Sendo considerado o nível 2 entre os G3 atualizados em 2020, o notebook gamer da Dell agora vem com armazenamento em SSD tipo NVMe M.2 e a GPU na nova linha GTX 16. Pelo fato de esse modelo só vir com um SSD de 512 GB, o interessante seria acrescentar um HD de no mínimo 1 TB para que você possa armazenar os seus jogos que estão sempre ficando cada vez mais e mais pesados. O único ponto negativo desse notebook é que ele vem com um sistema operacional Linux, mas é possível você trocar o sistema por conta própria. É uma prática muito comum e que não afeta a garantia. A fabricante costuma pedir para que na hora do envio para o suporte você volte para o sistema original, por isso a dica é manter os dois sistemas juntos. Ele tem um processador i5 da 9ª geração, uma placa de vídeo GTX 1050 Ti de 4 GB, 8 GB de memória RAM, um SSD de 512 GB, uma tela TN Full HD, o tamanho de 15.6 polegadas, o sistema operacional é um Linux e a loja que está com o melhor preço no mês de junho é a Amazon Brasil. e o seu preço está por R$ 5.969, o link está na descrição para todos os inscritos do canal G Tecnologia. O quarto colocado dessa lista é o Asus F570ZD, esse modelo se enquadra na categoria de gamer de entrada, ele vem sim com configurações mais robustas que vão te proporcionar jogar jogos pesados e fazer edições de vídeo, no entanto, ele tem um processador da Ryzen, o R5 2500U. Ele terá um desempenho piores do que outros dessa lista que tem um processador i5 da 7ª geração para cima. Apesar dele ser todo em plástico, ele apresenta um design atraente e diferenciado. O acabamento leva o nome Raper Black, que é acentuado pelas bordas com detalhes da linha em azul claro, chamado de Lined Blue. Detalhes para reforçar o visual característico do universo game. Como todo notebook de alto desempenho se preza, é necessário um cuidado especial no sistema para refrigerar a máquina. Aqui no Asus F570ZD, a tecnologia exclusiva Asus iSql faz todo o trabalho contra o aquecimento. O processador é um Ryzen R5 2500U, a placa de vídeo GeForce GTX 1050 de 4GB, tem 8GB de memória RAM, um HD de 1TB, ele tem slot para SSD M.2, a tela é TN Full HD+, tem o tamanho de 15.6 polegadas, o sistema operacional Windows 10. A loja que está com o melhor preço no mês de junho é a Americanas, e seu preço está por R$ 5.141,29. O link está na descrição para todos os inscritos do canal G Tecnologia. Agora, antes de a gente ir para o top 3 dessa lista, eu tenho que falar para você que todos os links deles estarão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para todo mundo que foi inscrito no canal G Tecnologia. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva agora e ative notificações para você receber todos os benefícios de ser inscrito no canal G Tecnologia, como, por exemplo, o seu comentário aparecendo aqui durante o vídeo. E eu tenho que falar para você que, como todos esses notebooks são notebook gamers, eles vão ter um desempenho que vai fazer o notebook aquecer bastante. Então, o ideal é que você sempre utilize esse notebook com a mesa cooler ou com o cooler externo. Então, eu vou estar deixando aqui na descrição a mesa cooler que eu utilizo para o meu Nitro 5, que é aquela mesa cooler que comeia que está ali atrás. É super importante você utilizar a mesa cooler porque se o seu notebook super aquecer durante os jogos ou durante as edições, pode ser que extraigue algum componente interno nele. E uma coisa que eu tenho que falar para você também é que na Amazon Prime Vídeo, agora o catálogo do HBO e da Warner, incluindo Game of Thrones, o seriado premiado Chernobyl e entre outras séries, vão estar agora disponíveis no Amazon Prime Vídeo. E para você assinar o Amazon Prime Vídeo, você pode assinar assinando o Amazon Prime. Então, assinando o Amazon Prime, você vai poder assistir as filmes e séries de graça do Amazon Prime Vídeo, vai poder ouvir várias músicas do Amazon Music, vai poder ler livros de graça aí no Kindle, vai poder também ter frete grátis para todos os produtos com selo Prime da Amazon Brasil. Então, eu vou estar deixando o link aqui na descrição também para você testar aí por 30 dias gratuitamente. E caso você goste, vai ser apenas R$ 9,90 por mês. Então, vamos lá para o top 3 dessa lista. O terceiro colocado é o Wacer Nitro 5. O novo Wacer Nitro 5 faz parte da atualização da série Gamer de entrada e passou a contar com o processador Intel Core i5 da oitava geração série H. Tem um novo acabamento na parte da tampa da base do teclado com a textura que simula fibra de carbono. Porém, é todo construído em plástico mesmo, como o padrão da categoria. Devido ao maior poder de processamento gráfico, os notebooks potentes como esse esquentam mais do que normal. Por esse motivo, os notebooks i5 da oitava geração, uma placa de vídeo NVIDIA GTX 1050 de 4 GB, tem 8 GB de memória RAM, tem HD de 1 TB e tem slot para SSD M.2. A tela é IPS Full HD, tem 15.6 polegadas de tamanho, o sistema operacional Windows 10. E a loja está com o melhor preço no mês de junho, é a Americanas, e o seu preço está por R$ 5.252. O link está na descrição para todos os inscritos do canal G Tecnologia. O segundo colocado é o Lenovo Legion L340. Os notebooks da linha L340 possuem design bastante minimalista e clean, fugindo totalmente do padrão que estamos acostumados a ver em notebook gamer. A tampa é de plástico com acabamento metal escovado bastante elegante, o restante da carcaça alterna entre cinza escuro, fosco ou metalizado. O teclado é retroiluminado em azul, bastante elegante e com luz forte e homogênea. Um notebook com configurações muito boas e que vai permitir que você aproveite os jogos mais atuais de maneira satisfatória. Como essa versão não vem com SSD de fábrica, é muito importante fazer o seu upgrade. Ele vem com processador i5 da 9ª geração, a pack de vídeo Nvidia GTX 1050 de 3 GB, tem 8 GB de RAM, um HD de 1 TB e tem slot para SSD M.2. Uma tela IPS Full HD, tem o tamanho de 15,6 polegadas e o sistema operacional é o Windows 10. A loja está com o menor preço no mês de junho, é a Submarino. E o seu preço está por R$ 5.007,00. O link está na descrição para todos os inscritos do canal de tecnologia. O primeiro colocado, não poderia ser outro, é o Acer Nitro 5. Sim, é mais um novo Acer Nitro 5 e é a nova versão de 2020 que vem com poucas novidades, mas mesmo assim vai vir com o processamento indicado para uso profissional, programação, softwares 3D, edições de vídeo, etc. E também para diversos games, desde os mais clássicos e leves até os mais atuais e pesados. Nas atualizações de 2020, a família de notebook gamer Acer Nitro 5 ficou mais compacta, com bordas e telas mais finas, e mudanças nas texturas da tampa e no formato de dissipadores de ar da parte traseira. Um notebook com visual mais agressivo e muito bem construído, passando bastante firmeza e confiança. Ele tem um processador i5 da 9ª geração, uma placa de vídeo NVIDIA GTX 1650 de 4 GB, tem 8 GB de memória RAM, tem um HD de 1 TB e um SSD de 128 GB. Ele tem uma tela IPS Full HD, tem um tamanho de 15.6 polegadas e o sistema operacional é o Linux. A loja está com o melhor preço, é a loja oficial da Acer. Usando um cupom 500OFF, o preço sai por R$ 5.199. Verifique se essa promoção ainda está valendo no dia que você está vendo o vídeo, pois como é a promoção, pode já ter acabado. O link está na descrição para todos os inscritos do canal G Tecnologia. Então, amantes da tecnologia, gostou de algum desses notebooks? Se você gostou, comenta aqui embaixo falando qual que você mais gostou e qual que você queria comprar. E antes de continuar esse vídeo, eu tenho que falar para vocês que nesse momento da pandemia, o preço aumentou muito. Então, o preço desses notebooks estão muito acima do que eles são normalmente. Eu estou aconselhando a vocês a esperarem essa crise passar, aos preços normalizarem, para vocês estarem comprando os seus notebooks com o preço que eles realmente valem. Agora, se você não pode esperar, se você não tem tempo aí para poder ficar esperando a crise passar, você precisa urgentemente comprar um notebook. Eu aconselho você a comprar dessa lista. E todo mês, toda semana praticamente, eu estou fazendo um vídeo novo, atualizando aí os preços e mostrando qual que está sendo o melhor custo-benefício no momento que o vídeo está saindo. Então, é muito importante que você se inscreva no canal, ative as notificações para você receber o vídeo assim que eu publico ele, porque o preço está mudando muito rápido. Pode ser que no dia que você está assistindo esse vídeo, e não é o dia que lancei, o preço já esteja muito mais alto. Então, é muito importante você estar inscrito para receber o vídeo em primeira mão, entendeu? E se você for membro aqui do canal por apenas R$ 2,99 por mês, você recebe esse vídeo um dia antes de ser publicado. Então, isso é muito importante para você já receber o conteúdo no dia que eu publico, porque aí você tem mais chances de encontrar esse produto com o preço que eu anunciei aqui com o melhor custo-benefício. E se você quiser também participar do meu grupo lá no WhatsApp, aí você vai ter mais benefício ainda, porque você vai receber esses dados, essa lista, muito antes que todo mundo, porque lá no meu grupo do WhatsApp, eu já mandei essa lista para todo mundo, e está todo mundo feliz lá, porque eles já receberam essa lista dos top 6 notebooks para comprar no mês de junho. Então, não se esqueça, o link está aqui na descrição, e no primeiro comentário fixado para todo mundo que assiste no canal de tecnologia. E também não se esqueça de clicar no link, ir lá no Amazon Prime e assinar gratuitamente por 30 dias, para você aproveitar todos os benefícios de ser um assinante Prime, que eu já falei aqui no vídeo, que é assistir filmes e séries gratuitamente para você ler livros de graça, ouvir música de graça e frete gratuito lá na Amazon Brasil. E eu também estou utilizando esse fone aqui durante o vídeo todo, se você não reparou ainda, esse é o Pamu Slide Mini. Eu estou fazendo um review aqui no canal, e se você for inscrito em breve, você vai receber o vídeo de review desse fone, que eu estou gostando muito, mas muito mesmo. Então é isso, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, tem juiz, até o próximo vídeo e abraços.